Olá, bom dia! Estamos às 5h45 da manhã 5h50 E vamos então fazer um outro relato Sobre a incrível história de Chantilly V Porque o que nós fizemos antes Tinha uma pequena falha Vamos dizer o que é E prometemos que aquele seria apenas uma introdução Seria um prodromo, a palavra é essa Um prelúdio Para que vocês tivessem uma ideia Do fenômeno notável E que faríamos uma outra reprodução Dos relatos Mais científica Esse vídeo é exatamente isto Agradecendo aos inscritos Bem crescido muito Agradecendo aos nossos Não somente inscritos Mas não sei se são os inscritos e os visualizadores Que passaram a fazer parte de uma nova Sala virtual Que nós criamos Que tem o nome de Colégio dos Magos Caldeus Mas também tem uma outra Que é a Maat Maçons Associados da Antiga Tradição Então Também temos Quase 50 associados aí Então o nosso movimento está tomando corpo E pelo relatório do Youtube O último Nós estamos atingindo 11 mil pessoas Então este vídeo E todos os outros que eu fiz Estão sendo vistos por 11 mil pessoas E eu agradeço a Deus Porque eu comecei com 36 pessoas na sala Vamos então Agradecer aos nossos colaboradores Todos que mandam um pix Para nós A gente tenta fazer De tal maneira que É necessário O dinheiro Mas não sobrecarregue A pessoa que o faz Escolhi a pobreza voluntária E eu a vivo Com toda a plenitude E felicidade É bom? Então é preciso muito pouco Para ser feliz E além disso Eu sigo os exemplos Dos grandes Espiritualistas Como Gautama Buda Zoroastro Jesus Entre outros Gandhi Então vamos começar então O relato Eu vou ter que ler O Existe vida após a morte Número 6 E eu dizia no anterior A esta altura Eu me sinto na obrigação De satisfazer a justa observação De um dos nossos visualizadores O nome dele é Almir Teres E ele diz No vídeo Anterior ao anterior Por que o palestrante É uma pergunta Por que o palestrante Não fala dos que são a favor da reencarnação Aqueles que dizem provar E mostram as provas Sendo um assunto do meu interesse Já disse Ou ele é simpatizante Ou ele é renascionista Me agradaria No entanto Essa palestra Deixa muito a desejar Estou pois Na obrigação De cumprir o prometido Caro amigo E é para você E por você Que eu estou aqui dando Uma das maiores provas Da reencarnação Tal como são escritos Nos relatos É o caso impressionante Da uma indiana Chamada Shanti Devi Nós demos no anterior Uma reportagem Chamada Caso de Shanti Devi Uma prova da reencarnação Mas acontece que Fizemos o relato Para vocês Terminamos o vídeo Com esse relato Mas foi escrito Pela Federação Espírita Da América Latina E a fonte É um adendo Ao livro dos espíritos E por um jornal Chamado Telangana Today Que também deve ser De vertente espírita Então Aí parece Que pode haver Parcialidade E o relato Tem Algumas Deficiências Que esse aqui Não tem Porque esse é científico Então vamos Ao relato Científico Vocês já viram Da Federação Espírita Da América Latina Foi no anterior No vídeo anterior Quiserem rever Podem Vocês vão ver Como é diferente desse Por que? Porque esse aqui É feito pela Sociedade Brasileira Para a Pesquisa Para a Ciência Sociedade SBPP SB Sociedade Brasileira PP Sociedade Brasileira Para a Pesquisa SBPC Da Ciência Então Não é uma coisa Simples Aqui Nós temos A metodologia Científica E todo Cuidado Com os detalhes Mas ainda Faltou alguma coisa Traz o nome De artigo E começa Logo assim Olha Não é Simplesmente Um caso Contado Vocês vão ter Paciência Mas As duas Pessoas Um casal Que fez Esse artigo Usou as seguintes Referências Primeiro K.S. Havat É um hindu Junto com T. Rivas Que Escreveram em julho De 2005 O que eles Viram The life Beyond Through The eyes Of the children Who claim To remember Privilegas A vida Do além Pelos olhos De uma criança Que Dizia Ter Lembranças De vidas Anteriores Vidas Anteriores Vejam bem Não é Somente isso Então aqui Está uma Das lembranças Dela No caso aqui O Havat E o Rivas No livro dele Relato De uma criança Que viveu Na Índia E que Fazia com que Todo mundo Tentasse acreditar Que ela Se lembrava De Previous Lives Está escrito Olha Já começa uma diferença Então Não devia só Adaludir Saiu no The Journal Of Religion And Psychical Research Jornal de Religiões E Pesquisas Psíquicas Do Do Número 28 Nas Páginas 126 136 Estão Feitos Consignados Como tendo sido Feitos Em julho De 2013 Portanto Oito anos Depois Que os pesquisadores Fizeram A sua Consulta Muito bem Além disso Dois Gupta Um outro Hindu E N.R. Sharma Não dá pra saber T.C. Mature Mature É inglês Esses três Fizeram a mesma pesquisa São a segunda Vamos dizer assim Referência Com o livro An Enquiry Into the Case Of Shantidevi International Arian League Delhi 1936 Ou seja De Gupta Sharma E Mathur Três autores É Um relatório Do caso De Shantidevi Feito 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 pela Liga Internacional Ariana De Delhi De 1936 Olha só Viu minha gente Eu sinto muito Mas a metodologia Científica Exige isto Terceiro Terceiro Referência Nahata É hindu Baal Shandi Esse Não sei O nome é Tudo aqui está em sânscrito Punajama Ki Paraí Aloxana Calcutá Budivadi Song Sem data Então Três Pessoas Diferentes Que estudaram O caso Incrivelmente Impressionante De Shantidevi Quarto Sen Indra Sen Shantidevi For the Investigated É Para-se Uma Mulher Hindu Indra Sen E O título É Uma Investigação Posterior A Respeito De Shantidevi Proceedings Of The India Philosophical Congress 1978 Os Procedimentos Do Congresso Filosófico Feito Na Índia Em 1938 Quinto Bose Esse É claro Que não é Hindu Suskill Também Não é Hindu C.A. Casey Também Não é Hindu O livro É Reincarnation Feito em Calcutá Satsang 1952 É outra referência Sexta referência Sture Lone Strang Sture Ou Sture Lone Strang Desculpa Sture Lone Strang Shantidevi Agora Agora está em Alemão Esse Alemão Não sei nem Pronunciar Mas vou lá Em Beratelsi Om Reincarnation Stockholm Sueco 1994 In English He Fez o relato Em 1994 Na verdade Ele Intervistou Ela I Have Lived Before The True Story Of The Reincarnation Of Shantidevi Ozark Mountain Publishing 1998 ISBN 1 8869 400 037 Aqui ele dá o livro onde aparece esse relato Gente, isso é ciência Sétimo É o último Afterlife Death Fact Of Fiction Vida Após a Morte Fato ou Ficção Escrito no Sunday Post É o nome de um jornal famoso Mas na sua edição Da filial de Katmandu De 14 de abril de 2002 2002 é ontem Então estamos perto Pronto Então É Agora nós vamos ver O artigo Que foi escrito Agora cientificamente Embora eu ainda acrescentasse algumas coisas Começa assim É Veja só Quem fez isso Foi a Sociedade Brasileira Para Pesquisa da Ciência E se baseou em todas essas outras fontes Todas elas altamente qualificadas Por isso isso é muito importante Chantidevi Nascida em Delhi Índia Em 11 de dezembro de 1926 Morte em 27 de dezembro de 1987 Ficou conhecida por Suposta reencarnação Vejam que aqui o cientista já diz Suposta Ou seja Ele está relatando algo Que ele leu Não é ele Não é o casal de cientistas Da Sociedade Brasileira Para Pesquisa da Ciência Então ele usa a palavra Suposta Dando a entender Que fica a critério do leitor Aceitar ou não Pois Desde criança Relatava que ela já havia tido Uma vida anterior Ela visitou o local antigo Em que teria vivido Com o nome de Ludwig de V Reencontrando seu marido E filhos Lá só falava de um filho Que nasceu Que ela morreu Dez dias depois Que teve esse filho Aqui diz filhos Então não era só um Veja os detalhes Está vendo O que é que é um artigo científico E o que não é Eu faço artigos científicos Vamos ao histórico em detalhes Ainda criança Em 1930 Ela começou a comentar Suas lembranças detalhadamente De uma suposta vida passada Mas aqui ele já disse Que anteriormente Um dos De uma das referências Diz Das suas vidas passadas Nós não temos conhecimento de outra Porque essa deve ser a mais estudada De acordo com os relatos Veja como o cientista É Vamos dizer assim Objetivo Não é ele que está falando Mas De acordo com as referências Que ele usa Quando ela tinha Quatro anos de idade Disse aos seus pais Que a sua verdadeira casa Ficava imatura Coincide Vivendo com o seu marido Coincide com o anterior A cerca de 145 milhas Da sua residência atual É um detalhe Que o outro não dava A distância Eu disse Aperto 145 milhas Eu não sei o que aqui é Porque eu não entendo milhas Em Nova Delhi O pai Desaprovaram seus relatos E ela fugiu de casa Com seis anos de idade Ou seja Dos quatro aos seis Ela tentou conhecer os pais Que ela era Ludwig Devir E os pais Começaram até A ficarem irados Ela fugiu de casa Para ir à matura Tiraram limpo Se ela tinha Era uma menina Extremamente madura Era uma inteligência Privilegiada Vamos e venhamos Com quatro anos de idade Ela se lembra disso Mas Não foi somente Essa O caso da encarnação dela Vidas passadas Está num dos autores Que investigou o caso dela Mas Voltou do meio do caminho Não tinha como chegar até lá Ninguém queria levar Uma criança de seis anos De Nova Delhi Para a matura 146 milhas De distância E Na escola Ela começou A espalhar Aquilo que a tentão Dizia só em casa Então aos quatro Ela só falava em casa Para a família Familiares Aos seis Ela tentou Ir até o local Da suposta Ocorrência Que é o que estou Falando como cientista Mas voltou do meio do caminho Porque não encontrou Ajuda Que a levasse Até Matura E Começou a dizer Agora na escola Aos seis anos A todos os colegas Que ela casada Morreu dez dias depois De ter dado a luz Uma criança Ou seja Esse é o fato central Agora vamos começar O professor e diretor Decidiu entrevistá-la E na entrevista Ela entremeou É O sânscrito De falado em Delhi A um dialeto Que só era falado Imatura Isso O outro relato Não diz Olha que precisão É realmente Um caso impressionante Minha gente Portanto Eu não sei a resposta Eu não posso Tomar partido Aqui Viu Meu queridíssimo O judasador Quando o diretor Decidiu fazer uma entrevista Ela com seis anos de idade Ela fez o relato Né Na língua Hindu É o sânscrito Que eles falam Mas entremeou Esse relato Com a palavra Do dialeto Imatura Que o diretor Conhecia Isso já é Uma coisa notável Ou seja Não somente Ela se embrava Da vida passada Dos fatos Que ela viveu Com o ex-marido Dos filhos Que ela teve Dos filhos Né E Também A língua Que ela falava Imatura Olha Nós vimos O Senhor dos Anéis Quem viu Percebeu Que O notável Escritor Não lembro agora o nome Né Ele Ele faz Ele inventa Várias línguas A língua dos filfos É uma A língua de frolo É outra A língua do 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 mago Cinza Né É outra Então Ele faz Quatro Línguas Ou seja É possível Ele não reencarnou Ele fez isso Porque ele era genial Então Há vários casos De pessoas Que são capazes De construir Uma língua A linguagem É um fenômeno Tipicamente humano E é muito complexo Uma língua É um conjunto De Vamos dizer assim Estrutural Bem feito Que tem sintaxe Que tem É É Ortografia Que tem Vocabulário E que tem É É Análise Análise sintática Análise Tem duas análises Né Então É São É muito difícil Fazer uma língua Construir uma língua Completa Com verbos Conjugação verbal Palavras Plural das palavras Aumentativo Diminutivo Mas olha Uma pessoa Que não reencarnou Que fez o livro O Senhor dos Anéis Que depois foi filmado Ele fez quatro Então Não era necessariamente O fato Da reencarnação Que possibilitaria A Chantille De vir Falar o dialeto Imatura Estou dizendo a vocês Agora como crítico Porque estou Como cientista Então O autor Do Senhor dos Anéis Criou Quatro Dialetos Para fazer o filme O Senhor dos Anéis O Silvio falava um Flávio falava outro O Mago Cinza Esqueci o nome dele agora E Então Não é uma coisa Que esteja Adestrita A reencarnação Ele fez quatro Ela aqui só falou Dialeto de Matura Só um Então Isso Não é um fenômeno Próprio da reencarnação Então Aí Com o diretor Ela divulgou O nome do marido Que era um comerciante Chamado Kedarnath O diretor Então Procurou Ematura E localizou Um comerciante Com esse nome E Quando Perguntado Ele Disse Que tinha perdido Sua esposa Assim Que se chamava Ludwig Divi Exatamente O nome Que a Shanty Divia Nove anos Antes Ou seja Agora Tem aqui um dado Que eu disse Se você não teve Eu não teria Deixado passar Olha Ludwig Morreu Nove anos Antes Shanty Aqui está Com seis anos Portanto Três anos Antes De Shanty Divi Nascer Agora Pode ser Dito Que era Reencarnação Esse dado Não tinha No livro Da federação Espírita É preciso Saber Se a pessoa Que está Reencarnada Morreu Antes Daquela Que se diz A encarnação Dela Agora Tem aqui o dado Está vendo Ciência É ciência E mais conhecido O fenômeno Dez dias Depois De ter dado A luz Ao seu último Filho Que a Darnate Foi convidado Pelo diretor Através de um ofício Para ir até Nova Adel Para conhecer A menina Um detalhe Que no anterior Não diz Fingido Ser O seu Irmão Ele se Apresentou O diretor Da escola Estava com ela E ele Disse Não disse Que chamava Que Darnate Não disse Que era esposo Da Luz de Divir Diz que era Irmão de Que Darnate E veio Para responder As perguntas Do diretor E Chantin Divir Disse claramente Você é meu marido Che Darnate E o reconheceu Isso também Não é A distrita reencarnação Temos um caso Famoso Chamado Joana Dark Joana Dark Ou seja A francesa Que foi Queimada na fogueira Por um bispo Safado Da região Do norte Da França E Depois foi Santificada Pela igreja Tinha também Um poder Semelhante Quando ela Pediu Recebendo Supostamente As ordens Do arcanjo São Miguel Ela foi Até Paris Era uma cidadezinha Do interior E aí Pediu uma audiência Com o Delfim Que não tomava O título de rei Porque a França Estava politicamente Subordinada A Inglaterra O exército francês Não tinha coragem De lutar Pela sua independência Ou seja Havia duas linhas Consanguíneas Uma inglesa E uma francesa E O da linha francesa Que estava na França Tinha um exército Mas ele era covarde E ele não teve coragem De lutar Pelo trono Então a Inglaterra Que era também Consanguíneo Que tinha menos Direito do que ele Então Tomou conta Da França Nesse período O arcanjo São Miguel Segundo Relato De Joana Dark Que já é outro caso Não é reencarnação É uma revelação Como o Corão Maomé Maomé fala Que o arcanjo Gabriel disse a ele Joana Dark Fala que o Arcanjo Miguel Disse a ela Olha só Quanta coisa Aqui nós temos que ver Não é somente Os casos Da encarnação Falar com os anjos E saber com detalhes Receber o encargo Joana Dark Ela foi até Paris Foi fácil Já era adulta E quando chegou lá O Delfim Decidiu fazer uma brincadeira Se vestiu de págin Se misturou com As pessoas que estavam No salão do trono E botou um primo dele Sentado no trono E aí disse Manda ela entrar E ficou lá no cantinho Como se fosse um págino Joana Dark Entrou Passou direto Pelo trono O primo do Delfim Estava no trono Ela passou direto Chegou diante Do Delfim Que era o rei Verdadeiro da França Se ajoelhou E disse Me dá tua mão Para beijar Majestade Aí o rei da França Ficou perplexo Não era brincadeira O que aquela menina Vinha fazer ali Pronto O resto Vocês vejam o filme E vocês vão ver Então não é somente Um caso adestrito A reencarnação Minha gente Os fenômenos psíquicos Metapsíquica É uma ciência Muito complexa Aqui nós temos Um caso De uma revelação Angélica Que acontece com Maomé No Alcorão Só que o anjo Que ditou Alcorão Para Maomé Era o arcanjo Gabriel Segundo ele E segundo Joana Dark Era o arcanjo Miguel Micael Mas O mesmo fenômeno Assim como Lá em cima Ela falava De alerta matura Não é uma coisa Somente do espiritismo Porque o autor Do livro Senhor dos Anéis Ele faz Compõe Quatro línguas diferentes Então Uma só Seria brincadeira Para ele E fez para divertir os filhos Depois Fez sucesso Então Aqui Vemos um caso Semelhante Ao de Joana Dark Ou seja Não devemos ficar Quando estudamos Metapsíquica Metapsiquismo Ficar somente Nos casos Da reencarnação Nós temos que ir fundo Eu não gosto De águas Pelos joelhos Nem pela canela Eu gosto de água Pelo pescoço De frente Pelo nariz Então Ela repetiu O mesmo fato Que Joana Dark Né Que a Darnath Fingiu Que era o irmão E ela disse Não Você é meu marido E o abraçou Mas eu estou tentando Mostrar a vocês Que aqui Está se mostrando Coisas Como se fossem Provas De ela ser a reencarnação Há várias Coisas semelhantes Ao que está aqui Sendo dito Aconteceram E você pode estudar isso Quando você se Aprofunda em Metapsiquismo E não são Nada a ver Com a reencarnação São comunicações Com seres De outros planos Como o caso dela Ela tinha comunicação Com seres de outro plano Mas Jane Dark Disse Eu sou Jane Dark E conversei com São Miguel Arcanjo E Maomé Disse Eu sou Maomé E conversei com Arcanjo Miguel Então veja O que seria A gente tem o direito Porque aqui nós temos Um relatório científico Que está dizendo Supostamente Exatamente Porque a equipe Da Sociedade Brasileira Para a Pesquisa da Ciência Sabe Que esses fatos Também são possíveis Dentro de outros Fenômenos Da Metapsíquica Então Aqui temos um caso Que Jane Dark Repetiu E ela fez mais coisas Ainda além disso Bom Então Ela reconhece O Marido Apesar dele Querer enganá-la E assim Fica provado Que ela realmente Tinha comunicação Com o Chanty Com Como é que o nome Da Ludwig Devy Mas isso Não prova a encarnação Porque Jane Dark Fez isso Reconheceu O rei da França O Delfino Agora Se ela tinha Conhecimento Se ela tinha Comunicação Com Quedarnat Como Malmé tinha Com o arcanjo Gabriel E como Joana Dark Tinha com o arcanjo Micael Então Micael guia Joana Dark Até a vitória final Quando ela faz Independência da França Com todos os detalhes Cada batalha Ela quem lidera Ela corta os cabelos Se leste de homem E ganha Todas as guerras Até proclamar Independência da França Venceu O exército inglês Então vocês vejam Que a gente tem que Se aprofundar Muito mais E não ficar só aqui Né Não vamos colocar Antônio Meu amigo Tá Eu sei muito mais Do que você imagina Então Por isso Por esses detalhes Da vida de Quedar Com sua esposa Ele se convenceu De que ela Era realmente A encarnação Do Dizvi É pouco Pra convencer alguém É pouco Né Porque o Escrito do Senhor Do Senhor Do Dizanés Fez quatro idiomas Ela que só fez De matura E ele Não disse Que ele estava Reencarnado Ele era apenas Um gênio Um estudioso genial E fez de brincadeira Para os filhos E aqui Joana Dark Fez isso aqui E seguiu Todas as ordens De São Miguel Arcanjo Que fez com que ela O príncipe Da místia celeste Quer dizer O maior general De todos os tempos E ela terminou Liderando Um exército covarde Transformando esse exército Num Um exército De heróis Que conseguiram Proclamar a independência Da França Vencendo o exército Inglês Várias vezes Então Não é prova É prova De uma comunicação Com o ser de outro plano Agora Que é da reencarnação Isso é outra história Até aqui Não há nada Em definitivo Investigação O caso foi levado A conhecimento De Mahatma Gandhi Ele estava vivo Estabeleceu A comissão Para investigá-lo Aqui Eu tenho Uma revelação A fazer Eu li Um relato Do Papus Doutor Gerardo Ancossi Onde ele diz Que ele participou Dessa Comissão E ele dá O relato dele E no relato dele Diz uma coisa Que aqui também Não está Que o comissário De polícia Da cidade De Delhi Pegou um jipe Botou um motorista E chamou Papus Pediu para ir junto Ele disse Senta aí do meu lado Sentaram no jipe E botaram Uma venda preta Nos olhos De chantedeve E disseram Então Diz ao motorista Como é que você Vai chegar até a sua casa E ela disse A direita A esquerda Para frente Para trás E vai E então Isso o Papus Conta E Quando tiraram A venda Ela olhou E disse Que havia Tinha havido Várias modificações Nas casas Do bairro Ou seja Ela se lembrava Nitidamente O local Onde ela vivia Como era E como é No momento Em que ela chega lá É uma questão De super memória Né Mas Nós temos aqui Um exemplo De um senhor Em São Paulo Que ele sabia De qual A lista telefônica De São Paulo Você dizia O número do telefone E ele dizia Quem pertencia Olha Da cidade De São Paulo E Você dizia O telefone E o nome da pessoa Você dizia O nome da pessoa E o telefone Fosse particular Comercial Então Os fatos De hiperminesia Hiperminesia É o nome Né Técnico Em metapsiquismo Então Ele diz Que foi Também A comissão Viajou Com Chanty De via Amatura Chegando Em 15 de novembro 1935 Lá Ela reconheceu Vários membros Da família Incluindo o avô De Ludwig Que ainda estava vivo Chanty Também descobriu Que Kedá Tinha se esquecido De manter Uma série De promessas Que tinha feito Para Ludwig Em seu leito De morte Ou seja Prometeu Algumas coisas Que não cumpriu Isso é comunicação Com além Simplesmente Agora Vamos ao seguinte Um Primeiro Como nós sabemos Isso Um relatório A esse respeito Foi publicado Em 1936 Que é a primeira data Concluindo que Chanty De via Era de fato A reencarnação De Ludwig De via Então o primeiro relatório Feito baseado Nesses fatos Concluiu Que era a reencarnação Bem Vamos respeitar A conclusão Dos relatores Dois outros Foram escritos Na mesma época No mesmo ano Em 1936 A O primeiro Que criticava A suposta Reencarnação Ou seja Discordava Da conclusão Do primeiro relatório E o segundo Que era uma réplica Ao relatório Que criticava O relatório Que afirmava Ser uma reencarnação São três relatórios Um Escrito em 1936 Concluia Que Chanty De via Era uma reencarnação De Ludwig De via Aí Outro Foi feito Dizendo que Não havia Aqui dados Suficientes Para se fazer A conclusão E logo depois Foi feita Uma réplica Dizendo que sim Os fatos Levavam A conclusão Inequívoca De que Chanty de V Era a reencarnação De Ludwig Então vocês vejam Como o caso Repercutiu Um novo relatório Com base Em entrevistas Realizadas Em 1936 Não só ela Viu Aqui esse relatório Foi feito Entrevistando ela E várias pessoas Agora A vez Vem com uma coisa Foi publicado Em 1952 C D Mais tarde Chanty Foi entrevistada Por um autor sueco Nós demos o nome dele Lá na referência Que a visitou Duas vezes E publicou um livro Sobre o caso Ou seja Ele tomou notas Do relato Dela duas vezes Publicando um livro Em 1994 E fez a tradução Em inglês Em 1998 Veja quanta gente Se movimentou Agora É realmente Uma coisa fenomenal Mas há várias brechas Para quem sabe O suficiente Sobre metapsiquismo Que é o nome da ciência Que estuda isso Ou para psicologia Ainda tem mais um Ela contou Sua história Mais uma vez No final Da década De 1950 E ainda outra 11 anos depois Em 1986 Quando foi entrevistada Pelo sueco Jan Stivensson É outro São dois suecos E pelo indiano K.S. Ravatt Também nessa entrevista Ela contou Uma experiência De quase morte Isso não foi dito anteriormente O que é uma experiência Quase morte Tem um canal No Youtube Que você pode ir lá Se eu ver Dezenas Centenas É a pessoa Eu estou nesse momento A 27 ciclos por segundo Meu cérebro está funcionando A 27 ciclos por segundo A essa velocidade Ele não tem acesso Ao subconsciente Muito menos ao inconsciente Acontece que Se houver Algum trauma Se houver Alguma doença grave Se houver Alguma coisa Que aconteça Que me leve Até a morte Eu posso ficar Bem próximo da morte A 4 ciclos por segundo Olha gente De 27 Reduz-se para 4 É coma E ela Teve essa experiência Não se fala isso Em outros relatórios Então Ela tinha Vários fenômenos E uma experiência Quase morte Não é reencarnação Nós temos Várias delas Vejam o canal Experiências Quase-morte E vocês vão ver Que a pessoa Continua sendo ela E relata Para o entrevistador Tem dois entrevistadores Um é médico E o outro É apenas repórter E a pessoa Sabe que é ela E se lembra Do que ela viu Na experiência Quase-morte Ou seja No além Ela conta Geralmente um túnel Onde há anjos Onde há pessoas bonitas E então Veja Há muitas brechas Para que você possa Afirmar Peremptoriamente Que é o caso Da encarnação Finalmente Ravate Um dos dois Aqui nós temos Um sueco Ian Stevenson E um indiano K.S. Ravate Ravate fez essa E aí Nessa entrevista Ela contou Uma experiência Quase morte Que pode acontecer Com qualquer pessoa E a pessoa Não diz que reencarnou Então veja Então veja que As conclusões Podem ser Muitas Muitas E variadíssimas Agora Que é Deixar qualquer um Perplexo Isso é Ravate Continuou Ou seja Voltou Não se satisfez E a última Entrevista Que ela deu Foi a ele Quatro dias Antes da sua morte Apenas quatro dias Antes da sua morte Em 27 de dezembro De 1987 Quase portanto Em 1990 Estamos praticamente hoje Então O artigo Termina Dizendo Chantidevi Nunca se casou Porque Ela não queria ter Outro marido Na cabeça dela Era assim E Um detalhe importante Chantidevi Em sânscrito Traduzido Da Deusa da Paz Aqui sim Aqui nós temos A reportagem Completa Em Vamos dizer assim Em sua Total É Integridade É Então Assim que deve ser feito Isso é Embora tenha brechas Mas Assim que deve ser feito Então vamos parar Porque já chegamos Em sete minutos Passamos de dois minutos Mas fizemos O relato Científico Tá bom O meu técnico Não posso fazer 35 Acabamos aqui O próximo Vai analisar agora Do ponto de vista Neurofisiológico E da Anatomia oculta E óbvio Até o próximo Tchau 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 Tchau